Olá, meu povo, minha pova, meus estudantes, e as minhas estudantes, eu chego e engasguei agora, porque eu queria falar para vocês, e agora? Vocês já filmaram, não filmaram? O que vocês vão fazer com aquele negócio que vocês filmaram? Vocês vão montar, vão editar agora para poder transformar aquele tanto de coisa que vocês filmaram num filme. Primeira coisa, o que vocês vão recorrer? Depois que vocês filmaram, vocês, na verdade, têm que agora pegar o quê? Retomar o roteiro, pegar o roteiro, porque o roteiro é que vai ser a base, para vocês começarem a editar também as coisas que vocês filmaram, porque vocês não filmaram o que estava no roteiro? Então pronto, tá certo? Então eu vou pegar as imagens de vocês para começar a montar. E aí eu vou sugerir algumas coisas, porque tem alguns softwares que são para edição de imagens, imagem e movimento, né? Mas eu vou fazer umas indicações, você pode ter aí na sua escola um software que é pago, né? No meu caso aqui, eu tenho um software que eu pago a mensalidade aqui, que é o Premiere, no meu computador pessoal, tá certo? Tem uns outros que são pagos, tem o Vegas, tem o Final Cut, tem uns aí que você paga um negócio para poder usar ele, porque tem que ter licença. E tem aqueles, a minha dica maior para vocês, é que tem uns que são gratuitos, que são grátis, 0800. Eu tenho uns aqui, ó, tem aquele que é o mais conhecido de todos, que é o Windows Movie Make, esse aí é simplesinho, dá para mexer tranquilo, dá para você fazer o básico da edição do filmezinho de vocês. Tem outro aqui que eu estava pesquisando, ó, Shotcut, que é um outro também de graça, você pode acessar, baixar ele para poder começar a editar. Tem esses nomes aqui que eu acho engraçado, mas é Jashaka, Jashaka, é um acormamento por aí, tá certo? Tem outro aqui, que é Wondersmot Filmora, eu não sei como é que fala isso, porque eu estudei inglês com Joel Santana, então vocês devem imaginar, né? E tem esse Lightworks, tem esses aqui, eu vou indicar esses cinco negocinhas, esses cinco software para vocês editarem os filmes de vocês, tá certo? Aproveite e comece agora, que isso aqui é uma coisa muito gostosa, montar o filme, dar um prazer danado, porque vocês vão ver como é que aquilo vai funcionando, tá certo? É isso aí, a minha dica é essa, comece a editar o filmezinho de vocês, que está chegando a hora, minha gente, de 7 a 21 de agosto, para vocês escreverem os filmes de vocês, vamos correr, corra, corra, corra com esse filme, e depois disso, sempre tem que ter uma bananinha no final, entendeu? Abraço, até o próximo vídeo, e não esqueça da banana. Hum... Opa! 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 Tchau.